7h13, comerciantes de Três Lagoas poderão reaver aí um valor pago indevidamente ao Estado, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista. Para ter mais conhecimento sobre o assunto, a entidade vai promover uma reunião nesta tarde, onde será discutido todo este processo. O repórter Emerson William tem mais informações. Nesta segunda-feira, o Sindicato do Comércio Varejista aqui de Três Lagoas, Sindivarejo, vai fazer uma reunião e convoca todos os comerciantes do município. O assunto a gente vai descobrir agora com o presidente do sindicato, Suede Torres, que vai falar para a gente. Suede, essa reunião tem como objetivo a reaver um valor pago indevidamente pelos comerciantes. É isso mesmo? Foi de uma ação judicial que os comerciantes ganharam, né? Exatamente. A Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul, a FEComércio, contratou o escritório de advocacia do doutor Márcio Carbonaro para entrar com uma ação na justiça contra o ICMS pago pelas empresas optando pelo regime do Simples. Então, essa ação foi pedindo a devolução do ICMS pago. Aquele ICMS garantido, substituição tributária, depois passou para a equalização do Simples Nacional, que tiveram diversos nomes desse imposto cobrado pelo Estado, e nós já pagávamos esse imposto dentro do Simples. Então, nós ganhamos a ação, ela já foi julgada, já passou o trânsito em julgado, a Federação ganhou, e como nós, sindicatos, é que formamos a Federação, nós estamos em cada cidade do Estado de Mato Grosso do Sul, já passamos a procuração para o doutor Márcio, ele que foi o advogado-autor da ação, para fazer a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso do Sul desses valores pagos indevidamente. E também convidamos os contadores, porque afinal de contas os contadores são peça fundamental nesta ação de cobrança, porque eles vão ser contratados pelo Escritório de Advocacia para montar a documentação, que é coisa simples de se fazer, conforme o doutor Márcio comentou comigo, e nós vamos fazer essa reunião rápida, mas para esclarecer a todos os empresários como que funcionará esse processo todo. Ou seja, a ação, ela já está ganha, mas agora os comerciantes precisam receber esse valor, né? Exatamente, a ação já foi ganha, foi transitada em julgado, e agora vem a ação de cobrança, só para cobrar o dinheiro que nós temos direito. E qualquer comerciante varejista, qualquer comerciante aqui de Três Lagoas, pode participar dessa reunião, mesmo que não seja afiliado ao CIN de Varejo? Sim, porque na realidade, a nossa categoria, comércio varejista, ela, todo que se enquadre como comércio varejista, ele é nosso representado, contribua ou não para o nosso sindicato, então é nossa obrigação fazer esse trabalho. E nós estamos convocando a todos, filiados ou não, para que compareça a reunião, porque se alguém tiver alguma coisa diferente de zero para receber, já é lucro, então eu acho muito importante a participação. Portanto, na segunda-feira, dia 22, às 17h30, lá na sede do sindicato, comércio varejista de Três Lagoas, CIN de Varejo, a rua Bernardo Antônio Leite 601, ali do lado do Beta Vestibulares, nós faremos uma reunião com o doutor Mário Carbonaro, onde ele explicará a respeito do processo de solicitação, né? Da execução de cobrança desses valores. Maravilha, Suede, muito obrigado pelas informações. A respeito dessa reunião, que é super importante aos comerciantes, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.